Olá, sou Suzana Clark Fiuza, bem-vindos a mais um Oba Obra. No programa de hoje, eu vou responder a sua pergunta que você mandou para o meu Instagram, Suzana Clark Fiuza. E se você não mandou ainda, vai ser um prazer enorme poder falar sobre o que você quer, algum assunto específico sobre arquitetura, ambientação. Vamos falar também sobre as novidades e as tecnologias nesse mundo tão bom que a gente tem cada vez mais aprendido a viver de uma forma mais prática, mais dinâmica dentro das nossas casas, dos nossos lares. A gente vai também acompanhar o apartamento que a gente está vendo no Meireles. A obra está a todo vapor e eu quero que você acompanhe cada passo. E no Papo de Arquiteto, eu vou conversar com Cecília Serpa, a fundadora da Best Marcenaria, uma empresa que eu gosto demais de trabalhar. Não perca! Estamos aqui na BS Home Design e aqui é a galeria exclusiva da Bell Art Dreams. E eu quero mostrar para vocês muitas novidades em camas, em cabeceiras lindas e colchões super confortáveis. A tendência cada vez maior é conforto. E eu vou mostrar para vocês tudo que tem aqui em primeira mão. Vamos lá? Estamos aqui com Emily Sampaio, a gerente comercial da BS Home Design. Tudo bom, Emily? Tudo ótimo! Seja bem-vinda! Obrigada! Eu estou em uma área nova da loja, que eu achei interessantíssima. Inclusive, conheci em primeira mão na feira, tive a oportunidade no ano passado de ir para a feira e fiquei encantada com essas camas. Sim. Então, fiquei feliz demais de ver aqui em Fortaleza uma área grande, onde a BS trouxe esse espaço novo. E a Emily vai explicar um pouquinho mais para a gente. Exatamente! Mas essa tendência, né, Emily, que a gente tem visto cada vez mais de camas soltas, né? A gente via muito quando eu ia para a feira em Milão e tudo, cada vez mais camas soltas que não precisa de uma marcenaria, não precisa estar fixa num local. Exatamente! Muito mais bonito, porque não tem aquele box, muitas vezes, né? Que são pés mais elegantes e quis tanto, assim, mostrar para os nossos otimistas aí que estão assistindo essa novidade. E aí, já agregando colchão e tudo. Então, me fala mais um pouco desse teu novo espaço para a gente explicar para eles. E assim, a cama tem que ser maravilhosa, né? Sim, com certeza! A gente está falando de um mobiliário, vamos dizer assim, num local que eu acho um dos mais importantes dentro de um apartamento. Com certeza! Que é onde a gente recarrega as energias. De fato! Precisamos cada vez mais valorizar, inclusive, o seu bem-estar, né? O bem-dormir, né? Como a gente chama. Então, assim, na verdade, a gente trouxe essa ideia da BS Home Design trazer a partir da Bell Art Dreams, que é a marca que a gente trabalha hoje. Agregando aí valor a outras marcas que a gente trabalha, né? De móveis soltos, de móveis planejados. E ela veio como uma galeria exclusiva aqui em Fortaleza. Para poder a gente trazer, exatamente como você falou, trazendo um pouco esse design italiano, peças de design que eu acho que a gente está trazendo muito hoje para o nosso dia a dia, né? Para a nossa residência. A flexibilidade também de se ter uma cabeceira. Para onde eu for, durante várias mudanças que eu for fazer na minha vida, eu não preciso ter aquela restrição quanto à dimensão, porque foi colada na minha parede ou adaptada no meu espaço que eu tinha ali, a cabeceira. Hoje a gente tem muito esse trabalho e eu acho que só veio agregar valor no mercado de Fortaleza, como você bem falou. E a gente só está aí acrescentando positivamente, né? No design, no conforto e agora na BS Home Design. E assim, o que eu acho interessante é porque de um tempo para cá acabavam que sendo aquelas camas muito clássicas e tudo que eram soltas e o resto tudo uma cenaria. Então, a gente vê cada vez mais camas modernas, uma coisa que eu acho interessantíssima, que a gente tem uma certa dificuldade de fazer com o marcenário e tudo, são as inclinações corretas. Então, assim, aquele acabamento primoroso e a gente sabe que numa grande empresa e numa grande fábrica é diferente. A quantidade de testes que passam para a angulação correta das costas. Quem gosta muito de ler, como eu, na cama, não adianta, eu já trabalho demais, então... Tem que ter o conforto ideal. Tem que ter o conforto. E essas cabeceiras são maravilhosas, porque a gente consegue realmente ter esse conforto. Ver um filme na cama e tudo. Então, a gente sabe que é diferente, né? E aí, me fala assim das opções que tu tem aqui de cabeceiras, né? Para depois a gente falar dos colchões, que quando a gente deita, a gente fica lá, não sai mais. Não se levanta mais, não. Na verdade, assim, as cabeceiras existem em vários tipos de modelos de acabamentos. Como você bem falou, é diferente você ter um produto produzido por uma fábrica, por uma indústria que está se responsabilizando ali, desde a criação ao desenvolvimento para o cliente final, né? E o legal é que são muitas peças assinadas, né? São cabeceiras que são pensadas e assinadas totalmente diferentes. Eu tenho cabeceiras que trabalham com acabamento de fibra de vidro na estruturação dela, coisa que a gente não vê no mercado local, porque é um tipo de tecnologia diferenciada. O tipo de esponja que eu vou utilizar, o tipo de pé de base que eu vou usar, se é no metal, se é com uma cor diferente. E o legal é que por mais que tenham esses designs diferenciados, essas tecnologias que a gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês, são peças que são únicas, exclusivas, mas que a gente consegue agregar e adequar conforme cada personalidade, cada cor, cada tecido. Então, assim, é bem interessante essa flexibilidade, ao mesmo tempo essa versatilidade de você ter um produto massa, exclusivo, né? Eu já estou usando, viu? Já coloquei no cliente, super especial, um apartamento lindo. E eu tenho certeza que ele vai amar, vamos amar, todo mundo que está estudando, está aprovando cada vez mais. É, e assim, a parte do colchão, né? Porque tanto vocês, vocês vendem a estrutura toda que, eu acho que já ficou para trás, né? Aquelas camas box altas demais, muitas vezes. Já deu, como povo. E assim, tinham que usar saiote e tudo, já faz muito tempo que a gente não tem feito isso. Então, cada vez mais a gente pode usar colchas, de repente, mais envelopes ou sem precisar de tanto tecido em cima da cama e é uma manta, um edredom que dá um conforto e a própria cama já é bonita. Como eu quero mostrar também, quando a gente ganha espaço embaixo, que como a gente tem visto, eu estou fazendo vários apartamentos e estúdios de 35 metros quadrados. Cada área é fundamental. Então, eu quero mostrar isso para eles e me fala do colchão, a tecnologia do colchão, essas possibilidades que a gente tem hoje de trazer o conforto para essa vida tão corrida. Sim, total. Na verdade, assim, o que mais importa realmente é exatamente o que se tem por dentro do que a gente vê, porque colchão não é a parte estética, é também, quer dizer, é basicamente a parte funcional. A estrutura dele. A estrutura de como você vai dormir, como é que é o seu bem estar, qual o tipo de maciez que eu vou utilizar no seu colchão e qual a tecnologia envolvida. A gente trabalha muito com o material que é o látex natural, que vem da Malásia, é um material completamente diferenciado. No mercado a gente vê muito, talvez, trabalhar com similares e a gente está trazendo a realidade e deixar bem claro para o cliente que é um custo-benefício, literalmente, no sentido de você ter um valor agregado. Tem um valor agregado e os preços vão variar conforme, primeiro, o seu bolso e, segundo, o tipo de conforto que você vai abraçar, porque eu tenho um tipo de colchão que é mais macio, outros que são intermediários e aí eles vão variando de preço também dependendo da tecnologia que ele envolve, né? Se tem um tipo de estrutura que eu vou mostrar depois, se tem uns mini-coupes de conforto, que são de látex também natural, que diferencia quanto ao custo, porque eu tenho mais látex, ou eu tenho menos látex, enfim, tudo isso vai envolvendo aí o produto final. E o cliente sente, ao deitar, ao sentir, ao visitar, que a loja com certeza é um diferencial. Entende a diferença, é muito grande. Com certeza. E eu estou lendo um livro que ele fala muito da importância do sono, né? E a gente tem visto que as pessoas que não se atentam a isso, o corpo responde, o corpo fala, então é muito importante, brincam muito comigo que eu durmo cedo demais, vai acordar quatro e meia da manhã, tem que dormir cedo. Cais arte. Então eu acho que não só a duração do sono, mas o comporto durante esse sono e tudo ser o melhor possível. E, assim, é interessante também a gente ver muitos, não só a parte de dentro, como você falou, mas os acabamentos que a gente vê, muito couro natural que vocês têm, então materiais de altíssimo nível que vocês estão agregando, né? E as medidas, elas têm, você tem o padrão de vocês, né? A gente tem os padrões que é no mercado, né? Que já se tem no mercado, mas também a gente tem essa flexibilidade de dimensionamento, tanto na cabeceira, como nas bases da cama, como nos colchões também. Então você vai agregar aí, adaptar conforme o seu ambiente, né? O seu espaço disponível, né? E com relação a essa questão de acabamentos, foi muito importante você ter tocado nesse assunto, porque a gente tem um diferencial também de acabamento no próprio colchão, né? A forma como é finalizada, né? Que faz toda a diferença também na durabilidade. Sim, pode mudar. Pode mudar a percepção também do cliente frente a isso, né? Então, assim, realmente é algo que a gente vai sempre conversando e mostrando pessoalmente pra poder, de fato, a pessoa sentir o diferencial, né? E apresentar isso de uma maneira que, como você falou também, a gente passa um terço da nossa vida no colchão, né? Dormindo, no seu bem estar ali. Isso é fundamental. Tô louca pra ver, já conheço muita coisa, mas quero que você me mostre as últimas novidades. Vai deixar. Vamos lá? Vamos lá. Bora, gente, vamos comigo. E aí Olá, bem-vindos a mais um bloco Pergunte à Suzana. Se você ainda não mandou sua dúvida, manda pro meu Instagram, Suzana Clark Fiusa. Vamos à primeira pergunta. Portas de alumínio são indicadas para entrada de apartamento? Bem, as portas de alumínio, elas são muito boas de serem utilizadas. A gente usa muito pra portas de armário, a gente usa na cozinha, a gente usa em closets, a gente usa até em frente de gavetas, a gente usa em divisão de ambientes, em várias divisões, principalmente portas de correr, porque o alumínio é mais leve, então a gente consegue vencer um grande vão e ficar mais leve, muitas vezes, do que a madeira, né? Então a gente coloca um vidro, existem portas de alumínio que a gente coloca vidro duplo pra um lado e pro outro, esse é muito bom porque a gente tem uma flexibilidade maior, às vezes a gente quer uma porta que pro lado de dentro do closet seja espelho prata, mas pro quarto a gente quer um vidro, então é muito boa essa flexibilidade por conta de modelos específicos dos perfis de alumínio. A gente tem que ter cuidado com a estrutura, com quem tá fazendo, quem tá executando o serviço, porque hoje em dia tem muita marcenaria que faz essas portas, principalmente porque elas estão juntas com os móveis, então eles já entregam muitas vezes o mobiliário junto com as portas de alumínio. Mas essas portas de divisão de ambientes, essa porta de entrada, como foi a pergunta, ela precisa realmente de uma estrutura bem melhor. Então, existem marcas no mercado, a que eu conheço que eu mais gosto é a Cinex, eu inclusive tive o prazer enorme de conhecer a fábrica, de conhecer a casa do dono e do fundador, que é uma casa lindíssima em Bento e lá ele coloca portas de alumínio e vidro de mais de 3 metros de altura, então é simplesmente espetacular. esse tipo de produto. Então, como é uma tecnologia italiana, mas já é fabricada aqui no Brasil, eles têm modelos maravilhosos que servem para a porta de entrada, inclusive com vidros blindados, com o espaço adequado de dobradiça, com fechaduras eletrônicas também já dentro da porta, muitas vezes com o espaço de um puxador usinado, então esse tipo de porta eu indico demais para a entrada de apartamento, mas eu como profissional eu teria que realmente ter a certeza que é um material muito bom, resistente para estar num local tão especial aí que é uma porta de entrada, tanto porque a gente precisa de beleza, é o primeiro espaço que entra dentro de uma casa, então eu acho que tem que ser uma porta realmente bem diferenciada e bem bonita, mas mais do que isso é a segurança, então é um tipo de porta que eu acho que a gente deve ter um cuidado redobrado, tá certo? Mas indico, acho muito bonito, eu fiz uma vez um que o hall, ele era todo em espelho, inclusive a porta de entrada, que era uma dessas da Cinex, então ficou espetacular, é uma porta robusta, um pouco pesada, mas é um pesado que é gostoso de abrir, porque a gente sente aí que ela tem muita estrutura. Vamos lá, mais uma pergunta, planta natural ou artificial? Eu diria que quase sempre planta natural, eu gosto demais de utilizar, eu acho que como é bom a gente ter a verdade, a planta natural é a verdade, é como ela está, como ela foi criada por Deus, então a gente traz mais essa natureza para dentro dos nossos trabalhos, para dentro das nossas casas, a gente vê cada vez mais as plantas dentro de restaurantes e eu acho que quanto mais o espaço for aconchegante, melhor para quem está usando. Eu me lembrei agora do Figueira Rubaiá em São Paulo, do restaurante, que ele é todo em volta de uma árvore, então como é marcante essa grande árvore dentro desse restaurante, um restaurante maravilhoso. Então o natural sempre é bem melhor e a gente consegue colocar vários tipos de plantas naturais dentro de casa, tem plantas mais resistentes, tem plantas que não precisam de tanto sol, tem flores como a orquídea que elas duram até seis meses dentro de casa, você tendo um cuidado todo especial, eu costumo colocar pedrinha de gelo nas orquídeas da minha casa e elas duram muito, elas não gostam muito de sol, elas gostam de um cantinho mais longe, que pegue luminosidade, mas mais longe do sol, pouca água e água gelada, então isso aí faz com que dure mais. Eu sou apaixonada por flores, por plantas e eu costumo sempre falar para os meus clientes que é bem melhor a gente ter o natural. Tem pessoas que trocam, que tem esse serviço de trocar os arranjos em escritórios, em casa, semanalmente, então eu acho que vale muito a pena dar esse aspecto aí natural. Mas é alguns cantos específicos que realmente tem uma dificuldade muito grande de trocar, às vezes é uma plantinha assim num determinado local, por exemplo, salão de festas. Se a gente colocar uma planta natural dentro de um salão de festas de um condomínio, ele vai ser um dia a dia mais complicado de lembrar de entrar dentro do espaço que está fechado, que não é utilizado diariamente, então em alguns casos a gente opta muitas vezes por colocar galhos secos, galhos naturais, mas que já secaram e a gente colocar umas plantinhas artificiais para dar aquele aspecto verde, mas que não é natural. Mas assim, com muito cuidado e precisa ser uma planta bem bonita, bem perto da realidade, que hoje a gente já encontra, para não ficar aquele aspecto grosseiro. Mais uma pergunta. Por que um projeto de iluminação é tão importante? Que bom que a pessoa que fez essa pergunta aqui já viu que o projeto de iluminação é importante. Gente, iluminação é tudo. A gente vê projetos maravilhosos que a iluminação derruba totalmente, porque a gente olha para o que chama mais a atenção. Então muitas vezes a gente coloca uma pedra natural numa parede, uma pedra cheia de textura, uma pedra cheia de detalhe, e se a gente não iluminar bem, não iluminar da forma adequada, acabou com o material. Ele não fez o seu papel, ele não está embelezando como deveria o local. E já quando a gente usa realmente o que é para ser, o painel cresce e toma realmente um espaço maravilhoso no ambiente. espaços de trabalho, espaços de cozinha, de área de serviço, isso tudo é muito importante ter um bom projeto de iluminação. Então eu costumo usar sempre a lâmpada amarela, que eu acho a melhor, mesmo tendo algumas pessoas que preferem a branca, porque ela desperta mais. Mas a amarela é mais aconchegante e ela reproduz melhor a luz do sol. Então quando o cliente me deixa à vontade, eu coloco logo iluminação amarela em todos os espaços. E tendo muito cuidado com a flexibilidade da utilização. Então eu gosto sempre de explicar para os meus clientes, quando a gente está nessa fase de projeto, que é estudar o projeto luminotécnico juntamente com a loja especializada, é muito importante a gente ter cenas diferentes dentro de um mesmo espaço. Então no quarto, particularmente eu não gosto de quartos escuros demais, mas é um ambiente de relaxamento, nem sempre. A gente lê dentro do quarto, a gente estuda dentro do quarto, a gente hoje trabalha assistir aula em todos os locais. Então nem sempre o quarto tem que estar escuro. É interessante ele poder estar claro. Então eu gosto de colocar uma iluminação geral, eu gosto de colocar uma iluminação bem fraquinha, como atrás da cama, em painéis, que aí você já desliga a iluminação geral do quarto, coloca aquela penumbra, que aí você já está perto de dormir, já vai diminuindo a intensidade de luz. Então é importante que todos os ambientes, com exceção de cozinha, de área de serviço, banheiros, eu ainda gosto de colocar um tipo de iluminação mais para maquiagem, o outro mais geral, porque são usos diferentes dentro de um mesmo espaço. Então a iluminação precisa acompanhar isso e estar adequada para usos diferentes. Por hoje é só. Amei falar sobre esses assuntos aí, sobre iluminação, todos os seus usos e várias outras dúvidas aí que vocês tiveram. E se vocês não mandaram ainda, mandem. Para o meu Instagram, Suzana Clark Fiusa, vamos falar sobre o que você quer ouvir. Até mais, te espero no próximo bloco. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Arquiteto. E hoje eu estou com outra arquiteta, Cecília Serpa, fundadora e diretora da Best Marcenaria. Seja bem-vinda, Cecília. Tudo bom? É um prazer estar aqui com você. Coisa boa. Eu sempre estou nas obras com você, mas aqui é um momento especial. Demais. E eu queria entender um pouco do começo da tua história, porque você já me contou que eu achei super interessante. Então eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais da tua história, de como você se tornou a diretora de uma das maiores marcenarias de Fortaleza. Na minha opinião, uma das melhores, porque é difícil dizer assim, a melhor, mas é uma que eu me identifico muito, que eu amo a qualidade. E o serviço, a quantidade de coisas que você entrega, que isso aí para o arquiteto é maravilhoso, porque a gente consegue realmente concentrar muito da execução do nosso projeto com você. Mas eu quero que você me fale, como é que você passou da cadeira de arquiteto para diretora de uma marcenaria? E que bom, né? Eu fico muito feliz ouvindo, porque é tudo que a gente quer, né? Acho que é o nosso sonho, acho que de qualquer empreendedor, é ter o trabalho reconhecido, né? Então, mas assim, começou meio que no empurrão, né? Eu tinha um cliente que eu indiquei uma marcenaria aqui em Fortaleza, uma grande marcenaria que, que infelizmente, fechou de uma hora para a outra. E o meu cliente já tinha pago, né? E uma indicação minha. Então, você sabe muito bem que a indicação é uma grande responsabilidade, né? Que a gente tem. Então, eu fiquei sem saber o que fazer. Na hora, me desesperei. E vendi um apartamento que eu tinha, né? Que eu, para investimento. E contratei os marceneiros dessa mesma marcenaria que tinha fechado para fazer os móveis. E era um cliente lá em Mossoró, né? Então, levei todo mundo para Mossoró. Comprei todo o material aqui. Vamos, conversei com o cliente. Ele entendeu a situação. Até disse que não era responsabilidade minha, que não era culpa minha. Mas, eu não ia ficar tranquila se eu não fizesse isso. Então, mandei todo mundo para Mossoró. Só que, na hora... Sem pensar em botar a marcenaria. Só que, na hora de... Estava tudo pronto. E ele, pronto, doutora. Agora, as máquinas, cadê? Eu disse, valam? Vocês não têm, não? Sem saber o que fazer. Aí, foi aí que eu resolvi. Eu disse, não. Então, vou comprar o maquinário. Meu marido me apoiou muito nisso. Ele não trabalha com isso, né? Não tem nada a ver com a marcenaria. Mas, ele disse, não. Então, vamos. Se é para botar, vamos comprar material. Comprei máquinas grandes. Já entregaram direto em Mossoró. Então, enquanto os meninos estavam lá trabalhando na montagem e fabricação. Eu estava atrás de galpão aqui. Aluguei galpão, abri empresa. Terminou lá. Já vim todo mundo para cá. Mas, foi muito difícil. Porque, uma coisa é você entender de projeto. Outra coisa é... São materiais. São ferragens. É você lidar com gente, né? No dia a dia, com o maçeneiro. É diferente de estagiário, de arquiteto, né? E você botar uma empresa que você não entende do processo de fabricação. É muito difícil, né? Então, foram... Os três primeiros anos foram muito difíceis. Muito difíceis porque não conheci os fornecedores. Aí que eu fui aprender, né? Então, eu comecei a arquitetura em Natal, né? Na faculdade lá. Passei quatro anos lá. Então, não conhecia os arquitetos de Fortaleza. E, então, não tinha parceiros. Não tinha arquitetos que conheciam a marcenaria, que indicavam a marcenaria. Depois do terceiro ano, foi que começou. Começou a botar em casa cor. Comecei a conhecer alguns arquitetos. Os próprios clientes começaram a indicar, né? Então, até meu marido falava muito. Não, vamos fechar, vamos fechar. Deu dois anos. Não, vamos perder tudo que a gente tem. Porque o investimento é muito grande, né? E o começo era só investimento. É só investimento. Não tem. Aí, deu dois anos. Ele disse, não, tá bom. Vamos fechar. Eu disse, não. Agora, agora não. Porque agora que está começando. Agora que eu estou conhecendo. Fiz alguns cursos, né? Aí, e o dia a dia de produção, comecei a me apaixonar, né? Eu sou louca por aquilo ali, aquele dia a dia de fabricação de imóveis. Então, depois eu disse, não, espere só, mas para dar o terceiro ano. Se não der certo, a gente fecha. Mas, se der, foi graças a Deus. Foi o terceiro ano que o negócio engrenou. Aí, os arquitetos começaram a indicar, né? O boca a boca de clientes, já as redes sociais, a Casa Cor, ajudou muito na época, né? Para a maçonaria ser reconhecida. E, graças a Deus, hoje a gente é bem conceituada no mercado, né? E já trabalha com os melhores arquitetos de Fortaleza. Oh, coisa boa. É bom demais. Eu queria saber, assim, a tua opinião para você. O que é que está por trás de um bom móvel? Muitas vezes o cliente, ele não enxerga isso. Nós, como profissionais, a gente já vê, né? De uma forma mais profunda. Mas, muitas vezes, o cliente, ele não entende quando ele vê orçamentos com disparidade tão grande, né? De valores. Porque ele vê só a parte de fora. Então, o projeto, ele é o mesmo para ser executado por maçonaria A, B ou C. Mas, a gente sabe que a forma de fazer é diferente. Então, eu queria que você me dissesse a sua visão disso. Eu acho, Suzana, que, na verdade, tudo começa da criação do projeto, né? Então, um projeto bem feito é muito difícil, ele dá erro, né? Então, já parte daí. Aí, segundo, vem a qualidade dos materiais, né? Que isso aí é essencial, tanto da qualidade do MDF em si, quanto... Porque a gente sabe que tem uma variedade muito grande de MDF. Muitas marcas, né? Muitas marcas de MDF e muitas marcas de ferragens, principalmente, né? Isso daí. Então, vai... O segundo ponto muito importante é esse. Terceiro, a forma de fabricação. O mesmo móvel, com o mesmo tamanho, a mesma espessura, ele pode ser feito de diferentes formas, né? Existe o padrão, por exemplo, da marcenaria. O ideal é que, a partir de 80 centímetros de um móvel, de uma prateleira, de um montante, ele já tem que ter um metalão interno, né? Para a sustentação, para o móvel não empenar, né? O revestimento externo do móvel é muito importante. Mesmo os móveis que são laqueados, o ideal é não laquear móvel cru, por exemplo, porque a gente reveste todo o móvel para depois entrar o processo da laca, porque a durabilidade da laca aumenta muito, né? O acabamento é melhor. O acabamento é melhor. A madeira está bem mais protegida. Com certeza. A gente, lá na marcenaria, eu não trabalho com MDF cru, né? Nem de uma face. A gente só trabalha com MDF de duas faces. Por quê? Porque algumas empresas pegam painéis, principalmente painéis de espelho, aí botam MDF cru na parede, outro lado colocam o espelho. A gente, não. Tudo que vai na parede também é revestido. Mesmo que o cliente não está vendo, ele também tem que ser revestido. Por conta de umidade, né? Tem todo esse processo. A parte de gavetas também, se você tirar as gavetas, você vê que ela é toda revestida por baixo, nas laterais. Isso é o ideal para ajudar na durabilidade do móvel. Então, na avaliação do projeto, que é uma das coisas que é muito importante dessa relação da marcenaria com o arquiteto, é isso. Na avaliação do projeto, a gente vê as necessidades de algum tipo de modificação, de alteração, para melhorar a qualidade e a durabilidade do móvel. Então, sempre isso é discutido. Às vezes, tem dois centímetros, uma prateleira, e eu tenho que aumentar para três, três e meio. Então, eu converso com o arquiteto e explico. Essa prateleira a gente vai ter que aumentar um pouquinho, porque eu vou ter que colocar um metalão interno. Então, é esse dia a dia de acompanhamento que também ajuda no resultado final. Eu acho que são trocas. Eu sempre gosto de ter uma reunião com a equipe que vai executar o projeto para tirar todas as dúvidas. Às vezes, uma sentada com todo mundo em uma mesa e trocando informações e ideias. Isso ajuda muito e diminui bastante um possível problema que venha a vir. E a gente sabe que obra sempre tem. Sempre tem alguma coisa. Mas é bem desafiador. Algum probleminha, precisou passar uma coluna aqui nesse local, precisou passar uma fiação para uma iluminação, não pode mudar aquela tomada no canto, tem que ser ali por conta de uma coluna que está do lado. Então, esse dia a dia é que é muito importante para o resultado final. E a marcenaria em si tem essa vantagem, essa possibilidade de modificação na hora, na hora da montagem, na hora da fabricação. Então, essa conversa com o arquiteto e esse acompanhamento é muito importante para o resultado final. E o que você acha, qual é a vantagem que você tem por ser arquiteta? O que você enxerga mais dentro de todo o processo? Porque eu sei que poderia ser um bom administrador à frente de uma marcenaria, mas o que te faz enxergar melhor com os outros olhos? Como é que você vê isso? Na verdade, o resultado final é muito importante para mim como pessoa. Talvez não seria para a marcenaria se eu não tivesse feito arquitetura, se eu não tivesse estudado tudo isso. Então, para mim, se eu ver uma coisa que não está tão legal, então eu já converse com o arquiteto para a gente tentar fazer aquelas modificações. Se eu ver que talvez a gente consegue identificar um possível erro no final do processo. A gente já consegue captar antes. Antes de acontecer. Você enxerga muito mais. Exatamente. A gente vê um projeto, a gente já pensa como é que aquela iluminação vai estar naquele local, vai passar por onde essa fiação, que às vezes passa batido no projeto, no projeto de ambientação. Então, a gente consegue captar isso. Então, inclusive, os meus marceneiros, eles brincam muito comigo, assim, porque a gente fica pegando no pé, né? Redução de custos, rapidez, tudo. Aí, mas eles dizem, mas, doutora, a senhora mesmo fica mudando as coisas, né? Entendo, eu entendo demais. A senhora me pergunta, assim, vê que uma coisa não está legal, mas não está no projeto, né? Vamos continuar. Eu disse, não, não pode ser assim, né? Então, se está desse jeito, vamos tentar mudar, não custa nada, né? Então, a gente só sossega quando vê o negócio perfeito. Isso aí, eu acho que é tão importante, né? Porque é o diferencial de cada escritório, de cada empresa. Eu escuto a mesma coisa direto, né? Porque quando o projeto não está 100%, ou quando eu vejo que não encaixou totalmente no gosto do cliente, eu digo, vamos fazer outra. Mas é porque ele falou só que queria outra opção de Cuba. eu achei que ele não ficou 100% aceito. Vamos fazer outro para poder entregar. Então, eu acho que isso aí está no sangue da gente, né? De querer a perfeição, de tentar. A perfeição a gente não consegue, mas é bom demais, né? A gente está dentro desse processo. Você continua respirando arquitetura, mas agora fabricando, né? E a gente criando. Então, é bom. Essa junção aí é muito boa, muito importante. É verdade, é verdade. E me faz muito bem, né? Que bom! Me faz muito feliz, assim, tanto que a minha médica... A pequena próxima. Ela diz, Cecília, você tem que parar, você tem que... Não tem como, você tem que ficar em casa, repousar, que já está chegando a hora. Mas, assim, eu não consigo, eu não... Ela sabe muito disso. Eu não consigo... Eu saí lá da marcenaria sem eu ter conferido, sem eu ter confirmado no projeto se está tudo de acordo, sem conferir com o arquiteto, algum detalhe, alguma coisa. Então, precisa desse acompanhamento. Precisa. É importante. Mas descanse. Você vai ter seu momento agora de mãe, que é bom demais. Eu acho que é o mais importante. A arquitetura e a execução aí ficam em segundo plano. Mas eu queria agradecer demais a sua presença, mesmo sabendo que está no finalzinho. Mas você me deixou muito feliz em poder ter batido esse papo com você. Ah, eu que agradeço. Eu que fico muito feliz. Coisa boa. Obrigada por ter assistido aqui mais um Papo de Arquiteto sobre marcenaria e sobre um bom móvel, uma boa execução de móvel. Eu te aguardo no próximo bloco. Olá, voltamos a mais um acompanhamento na obra do apartamento do Meirelles. Nós estamos nas últimas finalizações e hoje a gente vai mostrar como é que estão os móveis soltos, porque agora eles estão chegando. E a gente vai ver que está faltando muito pouco para a gente finalizar totalmente. Já estou aqui no hall, no hall de entrada e como ele foi transformado. Ele tinha madeiras escuras, depois vocês vão poder acompanhar tudo para relembrar dos primeiros acompanhamentos até agora. Mas a gente já pode ver ele praticamente pronto, ele já está com tapete e desde o começo a gente pensou num tapete persa bem bonito para dar uma vida nesse ambiente que ele está mais claro, está neutro. Então a gente pode ver uma grande elegância quando a gente chega nesse espaço. O hall de entrada é um ambiente que a gente sempre capricha de uma maneira bem especial. Ele é o cartão de visita para quem entra no imóvel. A pessoa está recebendo aí com muito carinho pessoas queridas que estão vindo. Então o hall ele dá essas bem-vindas às pessoas. Então eu gosto sempre de colocar peças que... Peças de arte, materiais mais nobres como a gente vai ver aqui que tem um mármore, que tem uma peça bem diferente para receber uma escultura que já era da cliente. A persiana já era da cliente, o banco já era da cliente, mas ele está outro, totalmente diferente. E isso é muito bom da gente ter. O papel do arquiteto é esse, é poder juntar tudo e deixar o que o cliente quer da melhor forma possível e que o resultado seja encantador. Então vocês vão ver aqui juntos comigo como ficou lindo, como toda a composição do claro do piso, das ripas que a gente colocou, das ripas bem claras, como ela deu esse ar sofisticado, esse espaço. E agora a gente vai ver o lavabo. Vamos lá? Entrando aqui no apartamento, eu queria mostrar para vocês esse cantinho, que não foi mostrado muito anteriormente. A ideia é a gente colocar esse painel com a porta do lavabo mais camuflada. A gente pode ver que não tem aquele alisar, não tem a moldura para demarcar tanto a porta. Ela é demarcada pelo puxador, que a gente sempre gosta de detalhar. E eu gosto de deixar esse puxador e os outros que vocês vão ver em outras portas, a porta que vai para o corredor, a porta que vai para a cozinha. Eu gosto de desenhar um puxador que seja parecido com o puxador da entrada, mas muitas vezes ele é menor, ele é mais discreto. Então, o da porta da entrada, realmente ele tem um detalhe maior e ele tem um tamanho maior proporcional ao tamanho da porta. Então, esse painel aqui, ele foi todo reformado, dando sequência ao painel que une a entrada da sala com o local que era o gabinete, que agora é um canto, o canto de conversa, de leitura, e onde era o lavabo. Então, esse local todo agora, ele tem uma união por essa madeira. E a gente vai entrar no lavabo que a gente não mostrou muito também, porque o lavabo, ele foi feito uma reforma, que a gente chama muito assim de retrofit, porque é uma reforma discreta. A gente gosta sempre de aproveitar o que o cliente já tem, o que ele quer continuar, o que ainda está em bom estado, para poder dar essa cara nova. Então, nesse lavabo aqui, a gente fez alguns ajustes, né? O painel, ele continua, essa beleza aqui da madeira entrando, né? A porta, é uma porta pivotante, então a gente consegue liberar aí das dobradiças e ela fica bem mais bonita. Mas o lavabo, ele já tinha o crema marfil, que é uma peça lindíssima de mármore natural. Então, tudo que tinha em crema marfil, ele continuou, mas a gente tirou alguns detalhes, a gente fez uma pintura, e vocês vão ver aí que a gente trocou a persiana, que ela não estava em bom estado, mas o restante todo a gente deixou. O lavabo, da mesma forma do hall, é um local que eu acho que ele precisa ser, assim, aconchegante. Ele é usado, a grande maioria das vezes, pelas visitas, né? É um espaço, assim, bem social. Então, eu gosto de colocar peças bonitas, ele precisa ser cheiroso, ele precisa ser bem arrumado e dar essa delicadeza e dar as boas-vindas também para a pessoa que chega. Então, esse não poderia ser diferente, ele é um local pequenininho, não tem pra que um lavabo ser grande. Eu acho até estranho, muitas vezes, quando um lavabo é muito grande, ele não precisa ser grande. Então, esse espaçozinho dele, ele é feito pra ser usado por visitas, pra, muitas vezes, dar um apoio aqui quando a pessoa tá jantando, tá dando uma festa. Então, ele tem que ser lindo, como esse. Agora, a gente vai ver o restante aí no tempinho que falta, porque no próximo bloco, da outra semana, a gente vai continuar com os móveis solts. Vamos ver como é que ficaram os outros ambientes. Chegamos aqui num espaço que agora faz parte da sala, que era um gabinete, e ele ficou muito aconchegante. A madeira, o painel e tudo que envolve aqui ele ficou um espaço de relaxamento, um espaço que pode ser de leitura. Vocês estão vendo que tem várias prateleiras, porque como é que era o gabinete, a cliente tem muitos livros, então, eu acho bem interessante que a sala, até a sala, qualquer coisa do apartamento, qualquer espaço, tem que ter a cara do cliente. Então, ela gosta de livro, ela tem livros que ela quer lembrar sempre, então, a gente vai deixar esse estante aqui lindíssimo com os adornos que vai ser um pouquinho mais pra frente nos próximos episódios e a gente vai falar da arrumação, mas nesse aqui a gente recebeu os móveis soltos, faltam alguns ajustes, a gente está testando alguns outros móveis, porque a cliente ela optou por colocar móveis de pronta entrega, móveis prontos na loja, então a gente faz esse trabalho de vir, trazer, de sentir como é que ficou no espaço e aí o próximo passo é a arrumação, mas o que a gente pode ver aqui já está bem de acordo com o proposto com o que a gente quis, a gente coloca junto com os móveis soltos, a gente sempre coloca os tapetes que tem uma importância enorme na decoração, o tapete é como se fosse a moldura de um quadro, ele fecha o espaço, ele delimita o espaço, então eu gosto de usar sempre no hall de entrada, nesses cantinhos assim com poltronas, em poltronas de leitura, na sala de TV sempre, o que eu não costumo usar é na sala de jantar, eu já acho que no espaço de jantar não cabe muito tapete, porque não é muito higiênico, geralmente suja muito durante a refeição, principalmente quem tem filhos pequenos, então é importante a gente e principalmente com um piso tão bonito desse que ficou aqui que a gente mostrou até o passo a passo, como é que ele foi colocado e tudo, então eu gosto de dar essa visão mais ampla, a gente mostrar o piso e deixar um espaço para ser mais fácil a limpeza, então eu quero mostrar para vocês também como ficou bonito, como adornou de uma forma muito bacana esses tapetes aqui no apartamento, e aí a gente já pode ver que chegou nos outros espaços e nesse acompanhamento aqui que a gente vai finalizar onde era a varanda, que agora tudo integrado com a mesa e um cantinho, a gente gosta muito de usar perto da janela com vista, aqui ainda tem um pouquinho de vista para o mar, a gente está aqui em Fortaleza, perto dessa beira-mar tão maravilhosa, mesmo com muitos prédios a gente ainda consegue ver um pouquinho desse mar, então a gente sempre usa um apoio para a mesa de jantar, muitas vezes a gente usa para um aniversário, tem muitos clientes que usam para café da manhã, até para almoço no dia a dia, para ficar numa mesinha menor, não usar a mesa de jantar e tem uma vista mais bonita, é um local mais reservado, então como a gente tem usado isso, quando a gente tira a varanda e integra, é um canto que pode ser usado para jogar, para tomar um vinho com os amigos, para degustar tantas comidinhas gostosas, então fica um espaço de muito assim, um espaço pequeno e que pode ser usado de várias formas possíveis, então a gente está terminando esse último bloco, mostrando como é que está aqui e no próximo a gente já vai ver a continuação dos móveis soltos da sala, para depois disso, depois dos móveis colocados nos seus devidos locais, colocados meses de centro, meses de apoio, aí a gente vai passar para os adornos, que é bom demais, a gente está já terminando para deixar tudo 100%, mostrar para vocês um tour final e fotografar, que aí sim, a gente deixa o cliente satisfeito, super empolgado como essa que está, que a gente até conversou com a Fabíola já nos primeiros episódios e fotografado, que aí a gente pode ver como ficou, ver o começo, ver o final e poder ter toda essa leitura aí de tudo que aconteceu. Eu aguardo vocês na próxima semana. No oferecimento Cerbrais. Sofisticação aos seus pés. E aí E aí E aí